Acredita em mim ou não, mas tem centenas, na verdade provavelmente milhares de pessoas tentando pegar essa skin aqui A lendária AK-661, né, Scar Pattern, basicamente por causa da assinatura dela aqui, né mano, que é bem típica, né Esse arranhão bem no meio ali do azul, né, esse arranhão dourado e tal E cara, essa daqui é a skin de arma mais cara do CSGO hoje, sem dúvidas Tem três jeitos de você conseguir ela, o primeiro jeito é comprando, só que você pode gastar aí centenas de milhares de reais A segunda forma é dropando numa caixa, né, da coleção das skins E a terceira forma é por meio de um contrato de troca com uma skin da mesma coleção de uma qualidade inferior abaixo dela Bom, deixa eu jogar essa aqui sem adesivos, porque vocês sabem que eu tenho a minha 661 Que ela é especial e ela é mais cara simplesmente porque tem um adesivo mais caro do mundo colado ali nela, né Só que hoje eu não quero falar dela, mano, apesar de eu gostar muito dessa skin Eu vou falar de outra 661 que acabou de nascer, mano É uma doideira, mano A galera da China, tá, os colecionadores da China No céu só 10 ou 100, deve ser uns 10 mil colecionadores chineses Eles ficam tentando criar a K661, né No caso ela vem aqui assim, sem adesivo nenhum E com aquela cicatrizinha ali, mano E é uma K sensacional, acreditem ou não Mas Factory New, do jeito que a gente tá olhando aqui As pessoas pagam mais de 100 mil dólares por ela A partida já começou Precisamos de alguns disparos Com apenas alguns centímetros dos jogadores Ha, esta granada pode acabar com esta partida Olha só pra isso O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista Incrível E nós temos o vencedor O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com código promocional acima Recebe 50 centavos para começar E 5% de bônus do depósito Pois bem, a segunda forma da gente conseguir uma K47 Seria com a weapon case Mano, ela tá custando 330 pila Eu não queria gastar essa grana Mas eu vou comprar uma só pelo vídeo, vai Enfim, essa aqui é a única, repito Única caixa do CSGO que dropa essa caixa Essa caixa ela é meio desfalcada, né Não tem muita skin aqui nessa caixa, né Ela é meio desfalcada Mas enfim E pra exemplificar agora, né Se a gente quisesse criar uma 661 A gente teria que fazer um contrato de troca Com uma dessas 3 skins que vem aqui na categoria anterior, né Então a gente tem a Glock, Dragon Tattoo A gente tem a USP, Dark Water E a gente tem a M4, a 1S Dark Water 3 skins que ninguém gosta E não servem para nada A não ser pra serem usados de cobaias, né Pra tentar craftar uma KCH Porém, você pode também craftar uma Jiggle Hypnotic Que é a skin da mesma categoria da KCH nessa caixa Então assim, abrir a caixa não é a melhor forma de criar essa skin, a 661 Por isso a galera foca em contratos de troca usando essas 3 skins aqui E já foram criadas mais de 120 AKs 661 A galera foi aplicando muitos stickers Vocês podem ver aqui na data base A maioria delas tem um Titan aplicado E eu vou encontrar uma que acabou de ser criada, cara É claro que ele tem que usar uma skin de float baixo Se ele quiser conseguir o macaco com float baixo E o cara dessa vez, ele errou um pouco Aqui, achei 0.36 Olha a bandeirinha aqui Já está com a China, tá E essa K, ela foi criada 7 dias atrás Na realidade, já desbloqueou pra troca E já foi vendida aparentemente E geralmente demora muito pra sair uma nova Mas ultimamente a China tá maluca, tá Eu acho que eu já vi umas 3 dessas aqui Sendo criadas nos últimos 6 meses Assim, tipo, mano É inexplicável o jeito que eles estão conseguindo criar a K661 toda hora E assim, não encorajando ninguém a tentar criar uma dessa, né Mas que coisa linda E se ela tivesse sido vendida já Eu aposto que foi perto de 40 mil dólares, tá Que é o preço aí Base para uma K661 Em fio de testes Que é o caso dessa daqui, né Um pouquinho mais desgastado e tal Do que o normal, né Mas mesmo assim, ela continua muito bonita Não entendi esse sticker aí, mas tudo bem Fio de testes, ela sai por volta de 40 a 42 mil dólares Se tiver um float mais baixinho Minimalware passa um pouco de 50 mil dólares Só que a Factor New realmente é inexplicável Como que elas vendem por quase 100 mil dólares Enfim, voltando aqui Cara, qual que seria mais ou menos o lucro Se essa pessoa tivesse feito apenas um contrato de troca E tivesse acertado a K661 Vamos calcular? Pois bem, eu acho que a skin mais barata realmente Para fazer o contrato É essa USP Dark Water Uma skin que tipo assim, ninguém quer E digamos que ele comprasse 10 Dessa USP E o float é field tested, né Então falando de aproximadamente 600 dólares Para uma chance De 50% Desse upgrade Dar uma Kcase Hardened Então vamos calcular que ele teria que gastar 1.200 dólares Para ter 100% de chance na teoria De pegar uma Kcase Hardened Mas Isso daqui é uma em mil chance De dar certo, tá As outras 999 são quase todas assim É realmente muito, muito, muito difícil A Kcase Hardened vir com azul aqui em cima, tá E o pattern número 2, pattern número 3 Também não chegam nem perto do preço da K661 Também é uma chance minúscula de você pegar um negócio bom assim, tá ligado? Então vamos contar que é uma em mil realmente Para você pegar algo bom Tipo essa daqui Ou uma 661 legítima, né Então o cara teria que fazer na teoria mil vezes Esse contrato que a gente viu ali Para conseguir uma vez uma K661 Então se o cara faz isso uma vez aqui E gasta aí 5 mil reais Porra, mano Muito top de o cara conseguir 250 mil Só que meu amigo Na verdade se você for levar ao pé da letra Se você for fazer isso daqui mil vezes Você tá pobre É possível que você gaste, sei lá 100 mil nessa caixa E não dropa nenhuma vez a K661 É possível que você faça 100 vezes Esse contrato de troca aí Que seria algo em torno de tipo assim Mais de 200 mil reais E é por isso que a minha alternativa Foi logo comprar a 661 Mas eu tô pensando Será que eu devo fazer alguns vídeos aí no futuro Tentando um contrato de troca Para uma K661 dessa? Seria muito épico acertar E eu quero saber a opinião de vocês Mano, é doideira? Não é doideira? Deveria eu investir em uma dessas 3 skins Para o futuro? Porque elas provavelmente vão continuar valorizando Caso a Kcase Harden A gente continua Eu também quero entender melhor Porque tem algumas restrições de float Aparentemente o melhor float Para M4 Dark Water É 0.10 Então ele não vai mais baixo do que isso O que é bem ruim Resultaria em uma 661 Minimal Air Por exemplo E a USP Dark Water É a mesma história Só que a Glock não tem restrição de float Então com a Glock possivelmente Dá para craftar 661 com floats baixos Eu não sei galera O que vocês acham? Deixem nos comentários Se vocês pensam aí Que seria interessante fazer uns contratos Ou se seria apenas jogar dinheiro no lixo A gente se vê na próxima Tamo junto Um abraço Falou!